Olá, meus amigos! É carnaval no Paulinho de Grêmio! Hoje nós vamos cobrir mais uma rodada do Galchão, Grêmio e São Luís. E hoje o vídeo é especial... E pro vídeo de hoje, cara, nós trouxemos até confete que nós vamos estourar, que o Grêmio vai ganhar, que aí, vamos ver, vamos ver... Eita! Faiou! 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 Vem com a gente que o Paul vai pegar! E quem sabe em fevereiro, eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela? E quem sabe em fevereiro, eu não saia de gaiteiro, na mangueira ou na portela? Vou aqui com essa família maravilhosa que vem lá de Gramado, meu amigo de longa data 7. E aí, Leandro Leopê, o 7? Tudo certo, beleza? Prazer em participar do canal aí. Desejo muito sucesso e saúde pra todos vocês aí. Tá sensacional o canal. Mentira! Ô, 7, me conta aí, família toda hoje, como é que é a história que tem gente que tá vindo pela primeira vez na Arena, meu? E se eu quiser saber a data de hoje, teacher? Você vai falar assim... What's the date today? Hoje é dia 10 de fevereiro de 2024. January, February, March, April, May. Agora é dia 14, quarta-feira que vem. Repare que no inglês dos Estados Unidos, o mês vem sempre primeiro e depois o dia. Os gêmeos, Antônio e a Maria, estão fazendo três aninhos, primeira vez na Arena aqui. Esperamos que seja pé quente, no mínimo 3 a 0. Errou! No mínimo 3 a 0 e os gols vai ser de quem? Jeromel, Kahneman e... Alguns vão me xingar agora, JP Galvão. E o JP Galvão... JP Galvão... Aí, Bigodão, entrevista a aula feminina dessa família, meu querido. Aqui tá a genética boa da família. As crianças lindas desse jeito, olha, pra tem que puxar. Não, põe pelo sete. O sete que não foi. Vamos ver a nossa primeira vez com as crianças e... Vamos nos divertir nesse carnaval com consciência, né? Vamos brincar e... Enfim, aproveitar, né? Nada é melhor que no carnaval estar se divertindo junto com a família, né? É claro! É isso aí. Tu, meu campeão, quanto é que vai ser o jogo? Dois. Três. Grêmio. 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 Eu fui de uma, fui de duas, fui de três. Eu fui de quatro, fui de cinco, fui de seis. Eu fui das contas, um namoro, saio caro toda, sempre abandonado. O Anderson já é figurinha carimbada aqui na Paulina. Agora, tu explica em casa aquilo que tu falou semana passada. Tu conhece o cara que canta essa música aí? Conheci, conheci. Grêmio Longueiro, conheceu? Conheci, eu vi na zona. É onde? Moro, eu conheci ele na zona rural de Viamão. Onde é rural de Viamão? Isso aí. Foi o editor, o indiano que edita os vídeos que te derrotou. E eu jamais fui no Vermelho 22 na Pielo, que eu tinha 60 pivas, bem geladinho. Luiz Fernando, me diz aqui, o point é aqui, onde rola o churrasquinho. Como é que é? Sempre, cara. O pessoal chega aí na sede do Grêmio de todos, de frente pra arena, sabe? Isso tá maravilhosa. A gente tá sempre aqui, velho. E aquela marchia, Luiz Fernando? Oh, a pipa do babó não sabe mais. Oi, oi, vai oi, irmão. Ô, cara, nós estamos felizes que é carnaval, que o Grêmio vai jogar. Ah, mas agora eu quero saber de ti. E veio o tal do reforço, veio o Diego Costa. O que que tu achou? Cara, acho que o Grêmio tava meio que sem opção no mercado, mas esse tipo de aposta acaba dando certo no Grêmio. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Ainda mais se ele tá aquela, aquela brocadinha no seu irmão. Uma brocadinha. É isso? É nóis. Meu nome é Maurício Levis. Meu nome é Ney. Sou de Santana, do Livramento. Santana, minha Santana. Mas moro desde Piaia, no centro de Porto Alegre. Mas que tal de Santana que nem meu gaúcho lá, o licor. Não sabe, bicho, velho. Cordão, caralho, meu nome é Marcelo Cordão. Conta pra nós, hoje, fazendo esse churrascão pra galera, é rotina de todo final de semana aqui que tem jogo? Todo jogo do Grêmio aqui no Bar do Lupe, sede do Grêmio de todos, na frente da arena. A gente faz um churrasco democrático, preço acessível pra todo mundo chegar aí, confraternizar com a torcida do Grêmio, essa torcida maravilhosa que vai em busca do Mundial mais uma vez. Cara, eu tô vendo ali o Salsichow torrando e eu só tenho pra falar assim. E o Salsichow da galera sobe sim. Que é isso? Esse é o canal mais criativo. Todos os jogadores do Grêmio moram no nosso canal, né? Mando um recado pro Diego Costa, chegou agora. Meu, sério, na boa. A pior contratação do Grêmio foi esse cara, mas ele vai calar minha boca. Mas foi a pior, eu não gosto desse cara, mas ele vai fazer gol. Se quiser gol no Grêmio, tá tudo certo. Vai, mas aí sim, né? Tá bom? Chegou e fazia o tendel com o primeiro. Lago pra vocês dois baldinhos lá. Aonde? No 22? No 22. O Braia, o Braia, abraço o Braia. Eu não sei, o 22 de escuridão. Não, a gente é Grêmio, mas o primeiro 22 é bom. Aí do Azul Antz, que não vai. Tá. O meu, onde é no outro? Tá convidado pra ir com o nosso nome, ó. O Azul 22. O Azul 22. É, vamos mudar esse nome. Cara, vamos lá, né? O Renato sempre ajeita os caras que estão numa má fase, né? Porque eu me garanto. A esperança é essa, né? Porque nos últimos clubes que ele passou ele não foi tão bem. Então vamos ver se agora a coisa vai, né? Se tu pudesse estar de frente aí pro Diego Costa, novo reforço Grêmio, se ele tivesse aqui, ó, nessa câmera, o que tu ia dizer pra ele como torcedor? Cara, não precisa ser o Suárez, mas só mete bola pra dentro, que é o que a gente precisa. Tem o que, ó, botar pra dentro. Gol e Libertadores, vamos lá. Pô, Jay, bota o som aí, toca pra nós. Um Silvio, um tio Silvio, ó. É Carnaval e o Grêmio vai jogar. Hoje a coisa tá, assim, ó, terrível. E este vídeo do Paulinho de Grêmio é patrocinado pela AUSCARA Design Minimalista. Você gostaria de passar o dia inteiro ouvindo o hit Contrata a Guerra? Seus problemas acabaram. Ouça agora mesmo no Spotify pesquisando por Paulinho de Grêmio e tenha acesso à música Contrata a Guerra. E mais uma seleta playlist de músicas educativas e construtivas no seu smartphone. Contrata a Guerra, um lançamento. Paulinho de Grêmio Records, né, gurias e anos? Tumos da Guerra. Show do intervalo de carnaval aqui na Arena e vamos para mais um Senta o Pau com o Marcelo Bigodon. Bye. Voltamos semana que vem com mais um Senta o Pau Marcelo. Tchau. Vamos! Vamos! A gente mata o gol dele, número 13, ele vai ganhar o lugar de novo. Então é isso, meus amigos, mais um jogo que se encerra aqui na Arena, a gente esperava um Grêmio muito mais alegre, a gente veio pra fazer um vídeo de carnaval super divertido, faltou um golzinho pra ser vitória e aí a gente fica feliz de verdade, o que tu achou do jogo, torcedor? Deixa aqui nos comentários, a gente se vê quarta-feira que vem lá em Erestim pra seguir a campanha do Campeonato Gaúcho, valeu!